O governador Paulo Dantas e o ministro dos transportes, Renan Filho, assinaram uma ordem de serviço para o início imediato da recuperação das rodovias AL-101 Sul, 215, 220, 105, 450 e 110. A medida foi necessária porque essas estradas estão servindo de desvio para os veículos que circulavam pela BR-101 no trecho entre Pilar e São Miguel dos Campos, que foi interditado por causa das chuvas de novembro do ano passado. Serão investidos mais de 40 milhões de reais durante o período de um ano em que a BR-101 estará sendo recuperada.